Agora falando em esperança, basicamente, né? Porque novas tecnologias prometem desativar o coronavírus em poucos minutos, Salse. São sprays, plásticos e até tecidos especiais que garantem a eliminação do vírus. Fica aquela dúvida, né? Será que funciona mesmo? A eficácia dos produtos foi testada e aprovada por pesquisadores de universidades. Vamos acompanhar na reportagem. Cientistas e indústrias desenvolveram soluções inovadoras que inibem e criam barreiras contra o coronavírus. Pesquisadores da Unicamp, por exemplo, desenvolveram um spray capaz de deixar o vírus inativo por até 48 horas. O spray-CoV, como ele é chamado, teve 99,9% de eficácia. O efeito que a gente consegue atestar nos laboratórios que tem a prerrogativa, a licença para lidar com o vírus vivo, mostra que ele tem uma eficácia de inativar o vírus em 99,99%. Então, é uma eficácia bastante alta. Esta fábrica produz um filme plástico, como este aqui, que é capaz de inativar 79% do coronavírus em apenas 3 minutos. A comprovação da eficácia do produto foi obtida através de pesquisadores que trabalham na USP. O plástico pode ser utilizado para embalar alimentos ou para proteger qualquer tipo de objeto, como este controle remoto, por exemplo. Também tem sido usado em estacionamentos para proteção de volante, para que o usuário do automóvel e o funcionário também do estacionamento fiquem protegidos. Um tecido especial com micropartículas de prata é usado neste restaurante, nas toalhas das mesas, nas máscaras e aventais dos funcionários. Então, ele inativa mais de 99% do vírus em até um minuto. Quer dizer, da hora que tem o contato, ele já começa a inativar. E para ter uma amostra significativa, em até um minuto ele concretiza essa inativação. O tecido, conhecido como Covid-free, deixa os funcionários e clientes com a sensação de estarem mais protegidos. Até porque a gente se protege, protege o próximo, né? Então, a gente se sente mais confiante. A resposta dos clientes é muito positiva, porque ela é uma toalha normal. Se a gente não tivesse esse display em cima da mesa, ninguém saberia. Então, a gente fez questão de colocar, explicando de onde vem o tecido, o que ele faz.